Nós já resolvemos esta integral complexa, num vídeo passado, usando o teorema fundamental do cálculo. O nosso objetivo aqui é resolver esta integral usando parametrização do caminho de integração. É interessante visualizar o que acontece no plano complexo. Por exemplo, nós temos aqui na origem a singularidade do nosso integrando. Nós vimos que nós temos essencialmente dois tipos de curvas, por exemplo, esta que está aqui e outro tipo seria esta aqui. Cada uma delas dá um resultado diferente para esta integral e cada uma delas representa toda uma classe. Ou seja, esta em verde, por exemplo, representa toda a classe de curvas que podem ser deformadas a partir delas de maneira contínua numa região onde 1 sobre z é analítica. Ou seja, por exemplo, esta curva verde, se deformada nesta outra curva aqui, vai me dar o mesmo resultado para a integral. Certo? E vamos deformar uma outra curva a partir desta rosa. Ela poderia fazer isso aqui. Por quê? Ela passa à esquerda da origem no eixo real. Isso nós vimos no vídeo anterior. Nós usamos para isso o teorema fundamental do cálculo e nós vimos que as diferenças para os valores das integrais ao longo de cada classe de caminhos homólogos é dada pela escolha do ramo do logaritmo. Porque a antiderivada de 1 sobre z é log de z. Em resumo, nós vimos que se este caminho é chamado de c' e este caminho é chamado de c'' então a integral de dz sobre z ao longo de c' é i vezes π. E a mesma integral calculada ao longo de c'' dava menos iπ. Nós vamos reobter estes resultados aqui agora usando parametrização dos caminhos. normalmente nós escolhemos, se nós temos esta liberdade para escolher a curva aquela que resulta na integral mais simples possível. Então, por exemplo, qual é a curva homóloga a c' que é bastante simples? Nós vamos ver que este semicírculo aqui, que obviamente é homólogo a c' nos resulta em uma integral bastante simples, ou seja, vamos chamar este caminho aqui de c. Então, ao longo de c' eu tenho, vamos denotar assim, eu tenho z igual a, digamos, o raio, aqui tem que ser 1, né? Então, isto aqui pode ser escrito como e na i vezes um parâmetro θ, sendo que θ vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Neste caso, dz é i e na iθ dθ. Então, nós podemos escrever a nossa integral ao longo de c como dz, que é i e na iθ dθ sobre z, que é e na iθ. bom, sobre c significa, eu posso já colocar aqui o valor dos extremos da minha integral, ou seja, eu vou de menos π sobre 2 até π sobre 2. isso aqui me dá simplesmente menos π sobre 2 até π sobre 2. O que é que me sobra aqui? iθ e dθ. Ou seja, isso aqui vai dar π sobre 2 menos menos π sobre 2. O resultado é i vezes π, como nós havíamos calculado anteriormente. Similarmente, para um caminho homólogo a c'', nós podemos traçar um semicírculo, que nós vamos chamar c barra. Bom, c barra é definido, então, como os pontos z igual a e na iθ, sendo que θ está entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Qualquer parametrização que descreva corretamente esta curva é permitida. então, agora nós temos a integral ao longo de c barra igual a integral, bom, a integral vai, na verdade, de 3π sobre 2 até θ igual a π sobre 2. E aqui, novamente, eu tenho as mesmas coisas, então, não preciso mais fazer esse cálculo, só coloco i na i dθ. Então, isso aqui vai ficar i π sobre 2 menos 3π sobre 2, que me dá menos i π, que era o resultado que nós havíamos obtido anteriormente para uma curva homóloga a c barra, uma curva qualquer que passa à esquerda no eixo real da singularidade. E aí Obrigado.